Aqui, Taquiz FM, vamos para algumas mensagens pelo nosso WhatsApp 11 9887 4343, mas antes, o Rica Ripper, ele mandou mensagem aqui na nossa fanpage e ele fala assim, ah, pelo amor de Deus, já não bastava o Zé Paulo? Vocês vão trazer o beija? Vocês estão ficando loucos, é outro doente. O Corinthians, programa corintiano aqui. E vamos agradecer e colocá-lo aqui na roda, Benjamin Bach. Um momento, por favor, um momento, deixa eu apresentar. Pois não. Porque eu gostaria de dizer que eu fiz o Britney lá desse menino. A Britney? A Britney? Sim, quando ele é pequenininho, eu fico muito orgulhoso de ver aonde ele chegou. Se não fosse o programa de rádio, ele hoje seria árbitro de patinação. Que saco! Boa noite, Benjamin. Obrigado pela participação aqui no NaGeral. Porra, Léo, que legal. Boa noite. Boa noite sempre. Pô, o Zé Paulo, rapaz. Que dia, que dia diferente hoje, falando do Zé Paulo, depois de tanto tempo. Pô, você se maluco. Você se sumiu de mim, não sei por quê. Você ficou com raiva de mim. Você ficou com raiva de mim, por algum motivo? Eu? Raiva? Mas por quê? Você vai me processar por algum motivo? Porque você tá bom desses negócios, você tá com sorte. Não, mas só um detalhe, viu? Eu não processei ninguém, não. Eu fui processado, porque eu ganhei. É, eu sei. Eu não processo ninguém, não. Eu fui processado e ganhei. Ah, deixa eu falar. Ô, Benjamin, todo mundo aqui, todo mundo mandando mensagem. Eu não sei se você pode falar por causa da justiça, porque às vezes é segredo de justiça. O que que aconteceu? Conta aí pros ouvintes do NaGeral. Como é que foi essa história? Ah, cara, mas faz tanto tempo, são 10 anos isso aí, cara. A gente teve uma briga no ar, aí eu saí da bandeirante. Aí um dia ele foi lá no Twitter dele, postou umas... Deu uma descascada no Ronaldo Fenômeno, na época, e eu resolvi questioná-lo, né? De quem era ele, pra falar alguma coisa do Ronaldo. Ele se sentiu ofendido com as palavras que eu usei. E abriu um processo. E me processou, cuidamos morais. Me pediu uma quantia legal. Não foi aquela que saiu, não. Foi mais. Depois dele, poucos dias depois que ele me processou, o advogado dele, me propôs um acordo, o qual eu não aceitei. Porque eu acho que o meu... Cada um é cada um, né, velho? Eu não vomito regra pra ninguém. Mas pra mim, eu acho que caráter, valor, essas coisas não tem um preço, né? Não dá pra valorar. E o meu, muito menos, né? Então, eu falo, olha, se ele quiser continuar, ele que continue. É um direito dele. Eu não vou fazer o acordo que ele me pediu na época. Então, pode trocar o processo adiante. Eu tô com o meu conselho tranquilíssimo. Foi, ganhei na primeira, ganhei na segunda. Ele recorreu, ganhei na terceira. Ele pediu 50 e você ganhou 15, é isso? Não, ele não me pediu, na época, que eu saiba, não era 50, era mais. E eu não ganhei 12 mil e tal. Eu não ganhei isso aí. Isso aí é relativo a... Isso que ele tá pagando não é uma ação indenizatória. É custas de... Algumas custas de processo e tal. E tem uma parte também que é de custas lá que vai pra advogado. Uma parte de reembolso pra mim. E o que eu peguei aí, eu falei que eu vou doar pra quem precisa. Eu não quero... Eu não quero... Na geral, né? Você falou que vai doar pra na geral, não é isso? Querido, manda pra mim. Eu tô ferrado. Eu tô muito rico, pô. Vou te passar o endereço novo. Ele não... O que é isso? Aqui do céu. Pelo amor de Deus, Flamengo. Ô, Beto, arruma outro cabine pra me dar. Pelo amor de Deus, velho. Você morreu. Faz uma falta... O Sol, meu, faz uma falta incrível. Mas, pô, você fala... Me lembro dele, pô. Me dá até doer no coração. Ô, beija. É o filho da mãe, esse Beto. Fala, Zé. Quem tá te mandando um beijo é a Rosângela Alves. Falou que é sua fã. Encontrou com você em algum lugar de rock aí. Deixa eu ver. Foi no show do Ironman. Encontrei ele, o Titio. É, o Titio Marco Antônio. E você... E você é um belo do roqueiro faz tempo. Pô, desde aquela época que eu te conheci atrás, né, velho? É, meu. Eu continuo sempre. Eu ouço aqui desde o primeiro dia. Pô, é uma rádio que eu adoro, cara. Tem uma... Rola um rock e roll demais. Sempre ouvi. E tem uma galera muito legal, pô. Feliz que vocês estão aí. E o Edu Pares, o Titio, a Rosângela. Pô, só a galera legal. Fiz aí um programa há uns meses atrás também. Foi muito legal aí. Foi muito bacana o reclame. O reclame. Foi bem bacana. Foi bem bacana. Ô, beijá. Boa noite. Aqui quem tá falando é o seu charuto. É... Eu queria fazer uma pergunta pra você. Até porque eu faço essa pergunta pra todo mundo que vem aqui. Até porque as pessoas inteligentes fazem a mesma pergunta. Porque a partir da resposta, ele pode projetar o que vai acontecer. E como você entende muito mais de futebol do que eu, eu queria saber pra você o seguinte. Você acha que depois dessa pandemia o futebol muda? O bola... O bola... Eu tô falando bola rolando. Eu acho que não. Acho que não vai mudar nada. De bola rolando não vai mudar. Eu acho que a única coisa que vai mudar é grana, é salário, é transações milionárias. Vai diminuir demais. Bola rolando não, cara. Você acha que vai continuar o contato? O contato vai continuar? Eu acho que vai, cara. Não tem como não ter contato. Se o futebol, você pode ter contato. Se você não ter contato, não tem futebol. Não, antigamente não tinha, na nossa época de criança. A Bundesliga voltou agora, tal. Tá assim, a gente perde o jogo, tal. Tudo igual. Não tem muita diferença. O que tem no começo, talvez um pouco mais de lesão. Os caras estão parados. Mas de resto, tudo igual. Tudo igual. Ô, beijá. Ô, beijá. Ô, beijá. Mas o business, hoje eu tava vendo uma matéria, hoje ou ontem, o presidente do Atlético dizendo que a coisa é pior do que a gente imagina, talvez. Em termos de negócio, de salários, aquilo que você falou. De repente, acho que vai ser um futebol um pouco mais raiz, né? Ô, Zé. Ô, Zé. Ô, Zé. Vamos falar um negócio, cara. Olha, o que tem de clube que tá se escorando na pandemia. Eu acho engraçado, eu acho engraçado o dirigente falar, pô, tá difícil, não vou conseguir pagar. Pô, mas a pandemia não começou faz cinco anos. É verdade. Tem cara que vai dar tumé em jogador por causa da pandemia. Eu já vi gente falando aí, olha, pô. Eu vejo dirigente de clube falar o seguinte, não, precisamos sentar com os jogadores pra reduzir salário. Ah, tudo bem. Primeiro eu paro no que deve pros caras. Ué. E isso não tinha pandemia quando deveu, né? Não tinha pandemia, cara. Não tinha pra receber o que tá dirigindo futebol. Ah, mas peraí, 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 ô, Benjamin. Cê tá maluco, rapaz? Ô, peraí, o cara, tudo bem que foi antes, mas agora acabou o dinheiro. Agora acabou mesmo. Paga como? Vem cá, quanto deve o Botafogo? Quanto deve o Corinthians? Ah, meu marido. Quanto deve o Vasco? Quanto deve o Fluminense? Sim, mas e agora? Como é que vai? Eu não tô falando que tá fácil. Eu tô falando que esses clubes estão devendo dinheiro, não pagam um monte de coisa, tem deve impostos, dívidas absurdas, e não pode ficar na pandemia. Agora vai ficar pior. Porque antes a máquina, bem ou mal, ela rodava. Agora o cara não vai rodar. É, o bisavô. Gozado, presidente do Atlético, né? A crise veio agora em março. Pô, ele foi lá e contratou o São Paulo em fevereiro pagando um caminhão de dinheiro. Fez uma proposta pelo Dedé. Pagou oito milhões de dinheiro do Guilherme Arana. É. Ué. Ué. O Benja e bisavô, o que o Benja tá dizendo é o seguinte, é que agora, com pandemia, que a crise é de todo mundo, as máscaras caíram, entendeu? Não, Frank, tudo bem. Os péssimos de gestores. O problema é o seguinte. Os caras que deixaram as coisas pelo caminho, agora estão, digamos assim, sendo oportunistas. Claro. Ao dizer, olha, não tem dinheiro pra pagar, já não tinha. Tudo bem, mas... Mas, o Frank, como é que tira dinheiro do Frank hoje? Não interessa se ele deve a um ano. Como é que eu tiro dinheiro do Frank hoje? Não tira. Exatamente. Como é que... Tudo bem, os caras tacam o rique e não sai nada. Pois é. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Você falar como você tira o dinheiro do cara agora, é uma coisa. Você alegar que ferrou tudo por causa da pandemia é outra. Absurdo. Esses dirigentes estão aí, é má gestão, até de má gestão. Paga mais do que pode, compra quando não pode, promete o que não pode cumprir. Então, pera aí, vamos dividir em duas partes o negócio. É isso que eu tô falando. Eu só vou entrar no ar quando esse rapaz sair, só isso que eu quero falar pra vocês. Ô, Andrés, vem aqui, Andrés. Vamos fazer uma mesa aqui. Espera só um minutinho. Eu não posso entrar no ar com a pessoa que é contra os dirigentes. Entendeu? As coisas não é assim. As coisas não é assim, pô. Agora, é a sua opinião dele. Eu só entro no ar quando ele sair. Só isso. Primeiro que você... Ué, mas ele é jornalista, ele quer fazer pergunta pra você, pô. Boa, chefe, adorei. Cala a boca, mamãe, pô. Ué, você não quer falar com a gente? Olha o lixo, cara. Você tem problema com o Andrés ou o Benja? Eu não. Eu não tenho problema de falar. Eu não tenho problema com quase ninguém. É um ou outro que tem problema comigo. Eu não tenho problema com ninguém, cara. Ah, mas também tem ciúme, tem... Sabe o que que é? Sabe o que que é? Esse meio de televisão, rapaz. Porra, a gente passou por isso. Rapaz, se a... Eu vou te contar uma história, ô, Benjamin. Que tinha um cara que ele não se conformava que a gente tava no ar. Ele não se conformava. Ele colocava coisa errada no... No telepronto é pra ler, rapaz. Ah, é? Porra, é brincadeira. Esse mundo de televisão é complicado, rapaz. É verdade. Ô, Benja, você tava falando esse negócio dos clubes aí. Eu penso assim. Como tava todo mundo no vermelho, a maioria, né? Com a exceção de Flamengo. Que também tava, vai. Tava faturando, mas também já tinha entrado numa zona perigosa. O Palmeiras, que tava mais equilibrado. Pra quem tava ferrado, muito ferrado, como a maioria. Essa pandemia aí, essa parada. Foi um... Talvez um alívio. Porque o cara vai poder renegociar. Eu acho que as portas se abrem nesse sentido. De poder ter mais chance de renegociar, derrubar um salário. Aquele negócio todo. Mas, eu acho que esses grandes salários, pelo menos no primeiro momento, ninguém vai conseguir cumprir. Vão ter que negociar bons jogadores, que a gente vai acabar perdendo. Mas, por outro lado, acho que a gente pode voltar um pouquinho pro futebol raiz. Não podemos não, tá bem? Não, eu acho que não, Zé. É uma luta nossa. A gente que gosta de futebol raiz, é uma luta difícil, né? A Nutelagem tomou conta, velho. O Politicamente Correto, o Iê, 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 Mimimiros, eles dominaram. O futebol, os poetas dominaram. Os scouts. É tudo uma frescura. Agora, você falou, pô, vai renegociar. Ó, os caras vivem de negociar. Esquece a pandemia. Vamos lá atrás. Renegocia. Aí vem pro fute. Aí renegocia. Passa ela e não paga. Aí o cara atrasa três meses, vai perder lá o direito de marcha. Aí o cara paga. Aí o cara renegocia de novo. O que mudou? Não vai mudar nada. O cara vai renegociar e vai continuar não pagando. Antes ele renegociava e não pagava o salário alto. Agora ele vai diminuir o salário do cara, vai renegociar e vai continuar não pagando. Não vai mudar nada. Desculpa. Infelizmente é isso. Tem uma coisa aí que o Benjamin falou, é até pra ilustrar. Bom, meu rei. Boa noite. Boa noite. Boa noite ao Benjamin. Um abraço a ele. É o seguinte. Chama ele de narigudo agora. Narigudo. Qual o problema, pô? Eu vou fazer uma música pra vocês dois daqui a pouco. Olha, é o seguinte. O problema é o seguinte. As grandes empresas que sustentaram e suportaram o futebol durante anos, essas empresas tiveram que parar pra ver o que vai acontecer. Tem empresa desse pote que tá fechando. Tá fechando as portas. Entendeu? Então o que acontece? Não vai mais existir dinheiro como existia antes. E aí como é que se vai negociar? Ó, o rei. Rei, antes tinha essas empresas, tinha dinheiro e os clubes também não pagavam. Pois é. Poxa vida, é verdade. É isso que eu não queria dizer, rei. As empresas estavam lá, os patrocinadores estavam lá e os caras também não pagavam. Ô, Benjamin. E você falou uma coisa. É verdade. Agora é... Hat-trick. Ai, fez hat-trick. Ai, não sei o quê. O scout. E, meu, que coisa chata que é isso, cara. Ô, bem, cara. E aí, quando o cara fala box to box. O quê? Box to box. Aí, joelho. Aí, eu vou te falar. Não, aí quando começa o seguinte. Não, mas o... Jogou, vai. São Paulo e Palmeiras. Não, mas o São Paulo teve 79,3% de pó de bola. Deu 637 passos sérios. Chutou 450 bolas a gol. Teve 28 descanteios. Resultado. Foi 1x0 pro Palmeiras. É, a estatística não resolve porcaria nenhuma. Pô. É um misto de aula de estatística com contabilidade, com econometria, com matemática. Aí entra a geometria, porque eles falam dos triângulos. Pô, velho. Isso não é futebol, cara. É um sacanagem, cara. É um sacanagem. A única coisa que vale é a da bola que entra, né? Essa é a que conta no final. Ô, ô, Benjian. Você é corintiano desses extravagantes que nem o Zé Paulo, que chega aqui no meio do programa? É chato, é. É que nem eu. Ainda segura um pouco. Ah, cara. Eu sou corintiano mesmo. Não tem essa, não, cara. Tem essa, não. Até que, velho. Pô, eu nasci em São Paulo. Gordo de futebol dele criança. Frequentava o Pacaibu durante 5 anos de idade. Lógico que eu sou corintiano, cara. Só que aí a gente vai fazer, quando vai fazer programa, aí tem que esquecer um pouco, cara. Ah, mas você se segura. A tua vontade é falar um monte de meleca, né? Eu até falo, Zé. Mas, por exemplo, cara, a gente vai fazer um programa lá, o Palmeiras ser campeão, cara, você tem que fazer um programa pra torcida do Palmeiras, cara. Porque o cara que tá em casa, né? Não é sacanagem. Senão a gente vira TV Corinthians. Então o Flamengo é campeão, faz a festa pros caras. Tem que ser assim pra todo mundo. Agora, todo o meu momento de folga, pego meus filhos, compro o meu ingresso, compro o ingresso. Não é carteirada. Vou lá, assisto o jogo, torço. Acabou. Legal. Você tá gostando do Rio, velho? Ah, eu adoro, né? Eu adoro o Rio de Janeiro, velho. Você gosta do Rio? Eu quero demais. O Rio de Janeiro é lindo. Opa! Oi, o queijado. Você tá aí há quanto tempo, meu filho? Ah, nesse momento agora da quarentena, faz uns três meses, eu tô em São Paulo. Mas no Rio, eu tô já há quase três anos, sei lá, na Barra, mulher do ar. Rapaz. E você tá casado, né? Sim, casado, tô vinte anos. Meu filho mais velho vai fazer dezoito, meu pequeno vai fazer onze. O dezoito deve estar no paraíso, né? Porque o que tem de mulher naquele lugar é brincadeira, né, rapaz? Você não toma uns biliscão, não? Uma rua, assim, quando sua mulher... Não, tem nada disso, não. Pode falar, bicho, não tem ninguém ouvindo, não, filho. Não, tem nada disso, não. Eu tava louco, cara. Você acha que esses dirigentes, esse bando de vagabundo que tá aí tudo fazendo, agora tem eleição. O Corinthians vai pra uma... Agora me fala uma coisa, Benjamin. Na tua visão, o que é que um cara quer pegar o Corinthians do jeito que o Corinthians tá hoje? Com polícia na porta por causa do negócio do estádio? Porra, com problema que não dá pra solucionar. Voltamos. Como é que o cara quer pegar a presidência de um time daquele? Ah, mas sempre tem, cara. Você vê o Cruzeiro agora, o Cruzeiro teve. Tá envolvido em escândalo, formação, lá vai de dinheiro, formação de quadrilha, 645 pessoas sendo investigadas, esse ano você vê quase 400 milhões, olha que loucura. Caiu pra Série B, vai começar com menos seis pontos. Porque na eleição, semana passada, é um empreendedor candidato. Olha lá, um advogado, o advogado da Zé Perrella ganhou. Sei lá, você tem um misto de coisas, você tem um pouco de vaidade, você tem um pouco de amor ao clube, sei lá, tem ele coisas aí que levam o cara a ser presidente do clube. E é engraçado, né? Ninguém obriga eles a serem candidatos, aí eles são. Aí quando eles ganham, eles falam, Ah, meu Deus do céu, porque eu abdiquei da minha família, do meu trabalho. Porque eu tô sofrendo, porque minha mulher tá reclamando, porque minha empresa não sei o quê. Mas não, eu preciso se decidir, o que você foi? Ah, me pediram pra ir, pô, tá bom. Parece que tá fazendo um favor, né? Ô, beija, você não tem saudade de rádio, não, filho? Ah, Zé... Não, não, já demorou pra responder, não. Demorou pra responder, não. Não é, cara, não é que eu não tenho saudade, cara. Às vezes sim, às vezes não, depende do que fazer, cara, sabe? Sei lá, isso aí. Ô, beija, deixa eu perguntar uma coisa pra você, beija. Você era bom de bola quando moleque? Não, guerreiro, eu era goleiro, goleiro. Quando eu jogava na linha, era zagueiro. E é o seguinte, aquela história, o Zé Paulo lembra, é uma coisa meio Moisés, meio Daniel Gonzalez. Se não dá de um jeito, vai dar porrada. Sempre foi assim, cara. Então era grosso. Então era grosso. Grosso. É, eu nunca leio a palavra grosso. É. Ô, beija, você acha que o Flamengo continua à frente dos outros clubes aí, dos principais adversários? Principalmente se nós levarmos em consideração, assim, disputa de Libertadores. Você acha que o Flamengo pode ser favorito, considerado favorito, pra conquistar o bicampeonato ou não? Ou você arriscaria num outro time pra conquistar Libertadores esse ano? Ó, antes da pandemia, pra mim o Flamengo era favoritaço a tudo. Presta atenção, se o Flamengo no passado já tinha um baita time, ganhou tudo, imagina esse ano ter um baita time e contratou mais ainda, bateu outro baita time no banco, e não vamos esquecer um detalhe, a FIFA, com essa mudança de regra, de permitir até cinco substituições pro jogo, time que tem elenco forte, pô, você pode substituir meio time. Olha o banco do Flamengo, olha o que tem o Flamengo. E tem, na minha opinião, hoje, o melhor treinador do Brasil disparado. Agora, vem a pandemia, né, o Jesus, o contrato dele vence agora dia 20 de junho, ainda não renovou. Então, se ele renovar, se continuar tudo igual, se a grana não secar lá, aí eu acho que o Flamengo é favorito pra tudo isso de novo. Não tem time do Brasil hoje pra ganhar título em cima do Flamengo. Não tem. Nem o Parmeira? Nem o Parmeira? O Parmeira? Ah, olha, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que o elenco do Flamengo hoje... São vira folha. Você já foi pro Rio, já tá torcendo pro Flamengo, seu vira folha. Não. Não, eu não tô torcendo. Você perguntou pra mim se o Flamengo era favorito. Eu tô falando que é. Eu não torço pro Flamengo. Eu não te falei, mas o meu time eu torço pro Corinthians. Agora, pô, olha o time do Flamengo, gente. Olha o time reserva do Flamengo. É verdade. Pô, sai da cadeira, pô. É verdade. Agora, você acha que o português vai embora? Porque se não foi até agora, né? Se não renovou até agora, tá estranha essa história. Não tá o bem já? O que tá acontecendo, Zé? A coisa que tava caminhando, veio pandemia. O dólar disparou, o eulo disparou. O que tá pegando lá, até onde eu sei, cara? Tá na premiação, né? Diminuiu o salário? Tinha que compensar na premiação. E aí tem alguma coisa pegando ali. E como é que você vai acertar a premiação se você não sabe o que você vai jogar? Olha, você vai ganhar X pra ser campeão estadual. Mas vai ter? Vai ter o campeonato estadual? Você vai ganhar 2X pra ganhar libertadores. Mas vai ter? A gente não sabe. Até o momento, não tem nada, cara. Não tem? Então como é que você vai acertar a premiação de algo que você não sabe o que vai acontecer? Verdade. Ó, vamos agradecer a participação de Benjamin Bach aqui no Nageirão. Agora volte mais vezes, né? Obrigado, viu, Benja? Me paga uma esfirra, Benjamin. Uma só? Uma só tá bom, pô. Agora na pandemia, pô. Se o seguinte, se você falar paga pro C, pro Lely, pro Bete, pro Frank, aí pegou. Aí já não sei se vai dar. Mas, ó, porra, fruta prazer falar com vocês, velho. Legal demais, pô. Eu tenho um lance muito bacana aí, uma história muito legal com o Zé Paulo. Infelizmente, muitos anos que eu não vejo essa loucura do dia a dia, cada um por um lado. Mas é um cara que eu tenho um carinho enorme, um cara que tem uma importância na minha vida muito bacana e eu não esqueço. Também tem. Também gosto muito de você. Um baita abraço pro Zé. Pô, Lely, um abração pra você, pra Humberto Hora, que é um monstro pro Frank. Então, pra todo mundo aí, um prazer pra toda a galera da Kiz aí. Eu tô sempre na escuta aí. Long live rock and roll. É nóis. Boa, boa, boa. Beijo, beija. Abraço, beijo. Beijo, beijo. Beijo, 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 beijo. Valeu, galera, abração. Abraço. E o Ná Geral da Kiz FM vai dar um tempinho pra voltar pra falar de outros clubes. Dá um tempo aí. Ná Geral, volta já!